No toque das tuas mãos Sentindo o fervor dessa emoção No toque das tuas mãos Sentindo o fervor da nova emoção Eu me debozei no teus beijos Eu me debozei Eu fiquei admirado Com sua fala Nossa doce Com mel Me refletia Eu sabia que isso Era impossível Tudo que eu digo Me aflige Eu sou meu próprio inimigo Tudo que eu digo Me aflige Sou meu próprio inimigo A sua fala suave Me faz ficar apaixonado A sua fala suave Me faz ficar apaixonado Tento a precisão De te comunicar Meu coração pertence a você Tento comunicar Que meu coração É desenhar você É desenhar você Tento a precisão Tento a precisão Um pouco